Música Deus que rasga o véu em meio à escuridão Remela o segredo do seu santo coração Como esconder o amigo Abraão Os tonos pro futuro de uma nova geração Que não haja entre nós segredos ou separação Desconto mesmo em silêncio Um é o nosso coração Fala comigo da eternidade Conta os mistérios que o mundo não entende Arrasa o silêncio, laixa a maldade Fala ao ouvido Desse meu aflito coração Deus que rasga o véu em meio à escuridão Remela o segredo do seu santo coração Como esconder o amigo Abraão Os tonos pro futuro de uma nova geração Que não haja entre nós segredos ou separação Desconto mesmo em silêncio O amor é o nosso coração Fala comigo da eternidade Conta os mistérios que o mundo não entende Arrasa o seu santo coração Abraão silêncio Traz a vontade Fala ao ouvido Descubra-se no coração A CIDADE NO BRASIL Fala comigo na eternidade Conta os mistérios que o mundo não entende Haga o silêncio, baixa vontade Fala ao ouvido, deste meu assito coração 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 Fala ao ouvido, deste meu assito coração